O que ela quer sentar pra mim, eu disse, é lógico que eu vou Sarra com essa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô vou te amassar dentro do gol, 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 gol Pra mim é que me esclachou, olha só como o jogo virou Me andando em casa, no tanque do avião de gol Me deixou se tá se perguntando, por que é que minha lenda é assim? Eu não sei se ele é um novinha e os playboy Eu disse, quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tocar essa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô vou te amassar dentro do gol, 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 gol Eu disse, quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tocar essa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô vou te amassar dentro do gol, 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 gol O que ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Sarraco, essa novinha dentro do gol E este gol, esse popô, vou te abraçar dentro do gol E elas querem cegar pra mim, igual de fogo que eu vou Olha, Sarraco, essa novinha dentro do gol E este gol, vou te abraçar com esse popô dentro do gol Certo em que eu vou Equalizado E este gol, esse popô, vou te abraçar dentro do gol E elas querem cegar pra mim, igual de fogo que eu vou Olha, Sarraco, essa novinha dentro do gol E este gol, vou te abraçar com esse popô dentro do gol Pra novinha que me esclachou, olha como o jogo virou Tem Milano em casa, só que é da Milano em gol E o jogo está me perguntando por que minha vida é assim E nós no palco e as novinhas O que elas querem cegar pra mim, igual de fogo que eu vou Olha, Sarraco, essa novinha dentro do gol E este gol, vou te abraçar com esse popô dentro do gol O que elas querem cegar pra mim, igual de fogo que eu vou Olha, Sarraco, essa novinha dentro do gol E este gol, vou te abraçar com esse popô dentro do gol O que elas querem cegar pra mim, igual de fogo que eu vou Olha, Sarraco, essa novinha dentro do gol E este gol, vou te abraçar com esse popô dentro do gol O que ela quer cegar pra mim, é lógico que eu vou Sarraco, essa novinha dentro do gol E este gol, vou te abraçar com esse popô, vou te abraçar com esse popô dentro do gol O gol do quente sagaz E chegou no porro, tá dando tudo só com as que engamudelo E ele é meu amigo e onde ele tá, eu tô no meio E ele ajeita os esquemas e eu só fico com as cachorras Eu sou amigo do Baitola Eu não faço horror e branco, eu sou dono da porra toda Eu sou amigo do Baitola Vai! Eita porrazão! É o equalizado, vem a pressão dos paredões O cara é gente fina, só anda com a silé A mais top da balada, não sai do seu pé E mais tem um problema, amigo na moral A fruta que eu come, ele não gosta nem a pau Olha que o cara é gente fina, só anda com a silé A mais top da balada, não sai do seu pé E mais tem um problema, amigo na moral A fruta que eu come, ele não gosta nem a pau E chegou no porro, tá dando tudo só com as que engamudelo E ele é meu amigo e onde ele tá, eu tô no meio E ele ajeita os esquemas e eu só fico com as cachorras Eu sou amigo do Baitola Vai! Eita porrazão! E branco, eu sou dono da porra toda Eu sou amigo do Baitola E ele ajeita os esquemas e eu só fico com as cachorras Eu disse, eu sou amigo do Baitola Não passo a roida que eu sou dono da porra toda Eu sou amigo do Baitola E o cara é gente fina, só anda com a silé A mais top da balada, não sai do seu pé E mais tem um problema, amigo na moral A fruta que eu gosto, ele não come nem a pau Eu disse, o cara é gente fina, ele só anda com a silé A mais top da balada, não sai do seu pé E mais tem um problema, amigo na moral A fruta que eu gosto, ele não come nem a pau Olha que chegou no forró, tá dando tudo Só com as que engamudeiro E ele é meu amigo e onde ele tá E eu tô no meio E ele ajeita os esquemas e eu só fico com as cachorras Eu sou amigo do Baitola Não faço forró em branco, eu sou dono da porra toda Eu sou amigo do Baitola E ele ajeita os esquemas e eu só fico com as cachorras Eu sou amigo do Baitola Faz forró em branco, eu sou dono da porra toda Eu sou amigo do Baitola Jefim cantou, Matheus cantou Equalizado, é a versão dos paladões Rosar! Uh! Em nome de Ricardo da Máquina Do Biforró Uh! Uh! Bolae, frisae Que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer E bolae, brisae Que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer Seu equalizado, viu? Equalizado, viu? Agora meu patrão, maliçom barbosa Cheço barbosa Hard CD E liga só, vai! E caroquei, tá gostosa, então joga tudo, não Vem que vem de outra vez Senta pro chefão E tua marquinha de biquíni Tá maior pressão Tava querendo rever Esse teu pacotão E tá ok, tá gostosa Então joga tudo, não Vem que vem de outra vez Senta pro chefão Tua marquinha de biquíni Tá maior pressão Tava querendo rever Esse teu pacotão E toma, 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 toma Diz! Eu disse toma, 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 toma Oh! Chupa o swing! E bolae, brisae Que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer E tá ok, tá gostosa Então joga tudo, não E vem que vem de outra vez Senta pro chefão Tua marquinha de biquíni Tá maior pressão Tava querendo rever Esse teu pacotão E tá ok, tá gostosa Então joga tudo, não E vem que vem de outra vez Senta pro chefão Tua marquinha de biquíni Tá maior pressão Tava querendo rever Esse teu pacotão Eu disse toma, 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 toma Vai! E nem que toma, que toma, que toma, 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 toma Diz! Faça o que quiser fazer, pode até subir e descer E bolarei, brisaei, que hoje a noite é de prazer E faça o que quiser fazer, pode até subir e descer Em nome de Galeteria Fortaleza, bora meu parceiro Nescau, bora América, Lourinha da Marapuga E é o repertório do Gaba Juninho Miss, PSD Ninguém tá entendendo nada, hoje eu tô numa vibe louca Não paro de beber, só paro pra beijar na boca Só garota, vive do meu lado, dentro do meu lado de reserva Tem que respeitar esse rolê Hoje eu vou botar pra fuder Ninguém tá entendendo nada, hoje eu tô numa vibe louca Não paro de beber, só paro pra beijar na boca É só garota, vive do meu lado, dentro do meu lounge de reserva E tem que respeitar esse rolê Hoje nós volta pra fuder Ligo, hoje eu gasto um milhão Tá pensando que eu tô liso pra sair o meu cartão Tá pensando que eu tô liso pra sair Tá pensando que eu tô liso pra sair o meu cartão É Riquelda e Pós, meu parceiro Marquinha do Rio Show lindo, joga minha história, show Galeteria Fortaleza e Brenda Fortaleza e Pneus Bora o quente mecânico Ninguém tá entendendo nada, hoje eu tô numa vibe louca Não paro de beber, só paro pra beijar na boca É só garota, vive do meu lado, dentro do meu lounge de reserva Hoje eu gasto um milhão Hoje eu gasto um milhão Tá achando que eu tô liso pra sair o meu cartão Ninguém tá entendendo nada, hoje eu tô numa vibe louca Não paro de beber, só paro pra beijar na boca É só garota, vive do meu lounge, dentro do meu lounge de reserva Tem que respeitar esse rolê Hoje eu vou botar pra fuder Eu disse Riquelda, hoje eu gasto um milhão Tá achando que eu tô liso pra sair o meu cartão Tô achando que eu tô liso, passa aí E rico, hoje eu gasto um bilhão Tô tá pensando que eu tô liso, passa meu cartão Tá pensando que eu tô liso, passa aí o meu Tô tá pensando que eu tô liso, passa aí o meu cartão E é um repertório novo Bora, Lourinho da Autopeça, meu parceiro Kevin Iphunes Alex Sumel, tamo junto Se a pressão dos paredões é o equalizado Aqui da Torre, o J.B. Stoss Olha, já falei de amor, já falei de paixão E já falei das coisas que vem do coração E não achei nenhuma coisa que cabe perto o mano Diga, igual um pouco do que vou naquele cano Já falei de amor, já falei de paixão E já falei das coisas que vem do coração Mas tem uma coisa que tá me perturbando E como é que tu quebrou aquele cano E que cano, e que cano Desce, 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 rebola E que cano, e que cano, e que cano E que cano, 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 e Já falei de paixão Já falei das coisas que vem do coração Mas tem uma coisa que tá me perturbando E como é que tu quebrou aquele encanto? Olha, já falei de amor Já falei de maçã E já falei das coisas que vem do coração Mas tem uma coisa que tá me perturbando E como foi que tu quebrou aquele encanto? Iquicando, 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 Iquicando Iquicando, Iquicando Desce, desce, desce rebolando Vai! E seca, caca, salavinha, desce, desce, rebolando Seca, seca, salavinha, desce, quica, rebolando Seca, seca, salavinha, desce, quica, rebolando E eu quero saber como é que tu quebrou aquele encanto? Ô, Rosão! E eu vou vaqueira testada e diferenciada Olha que a bicha nascentada, que a bicha nascentada Eu disse, eu vou vaqueira testada e diferenciada Capricha, capricha Bota, bota, bota Olha você! Chefe encantou! Equalizado, viu? Equalizado! Articidez Olha quem disse que o Raquelo não ama E mais a ela eu me cheguei E quando me arrachou pra cama Deu aquela sentada e aí eu me siguei Olha quem disse que o Raquelo não ama E mais a ela eu me entreguei Eu disse, quando me arrachou pra cama Deu uma sentada e aí eu me siguei E o vaqueira testada e me diferenciado Olha que a bicha nascentada, que a bicha nascentada Eu disse, eu vou vaqueira testada e diferenciada Capricha nascentada, capricha nascentada Menino, vaqueira testada, olha que a bicha nascentada Olha, capricha nascentada, capricha nascentada Eu disse, eu vou vaqueira testada e diferenciada Capricha! 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 Olha quem disse que o Raquelo não ama E mais a ela eu me entreguei Eu disse, quando me arrachou pra cama Deu uma sentada e aí eu visciei Olha quem disse que o Raquelo não ama E mais a ela eu me entreguei E quando me arrachou pra cama Deu uma que a bicha nascentada e aí eu visciei Eu disse, eu vou vaqueira testada e diferenciada Oi, oi, vai! Me ligou uma que a bicha nascentada e me interesse Olha, capricha nascentada, capricha nascentada Eu disse, eu vou vaqueira, vaqueira testada, testada Olha, capricha, capricha na que Olha que a bicha nascentada e me interesse Capricha nascentada, capricha nascentada Em nome de galeteria Fortaleza, vamos de marcas Essa daqui é a banda do Ricardo da Máquina O nome da Máquina é o Kid McClick e gera o Messagas Esse é o... Meu patrão Marlisson Barbosa, Gesso Barbosa Que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área No bailão da serra ela sempre estaca Tem juju na face, lá coxa importada Hard C10 Foi no beco do meio O que começou a tocar Sou em vilão E ela começou a jogar Ô, cê não abre a mocha Que é difícil, refusa Ô, disse, põe o rosa língua, amor Parecendo com a boquinha, moça vai, me faz esse... Delícia! Me põe o raja língua, amor Parecendo com a boquinha, moça vai, me faz esse malo E a noite vai se alocar Eu disse, põe o rosa língua, amor Parecendo com a boquinha, moça vai, me faz esse favor E põe o raja língua, amor Parecendo com a boquinha, moça vai, me faz esse malo E a noite vai se alocar Vem, bim, 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 barulho, bearia, todo corte aí, ninguém, Cristian Para meu parceiro Alex Tumé E que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área E no balão da serra, ela se destaca E que juju na tosse, lagocha e cortada Veio preparada Eu disse, põe o raja língua, amor Parecendo com a boquinha, moça vai, me faz esse malo E a noite vai se alocar Eu disse, põe o raja língua, amor Parecendo com a boquinha, moça vai, me faz esse malo E a noite vai se alocar Bora meu parceiro, é roo, central da pizza, tamo junto RB calçado, junina quadrinho Olha, pegando, olha o churigo, olha a Matilda Bora Nescau, bora Lalebra do Sul Aí junina a Copa mais Será que é a banda do Ricardo da Máquina? Eu é coalizado, velho Gesso Barbosa, meu parceiro Mario Nem sou o nome da Máquina É o quente mecânico que gera uma, essa gás Chote Céu, que é Christian Hard CDs E sabe quando a gente terminar o relacionamento E sente o alívio Eu já passei por isso Sabe quando a gente sai pela cidade roendo Eu também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já morri, patrão, pela cidade E nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho Alguém indudível Eu só acho amor incompatível E o Ibaldi Desculpa a cara de pau, mas deu Pai! Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor Só falta de maturidade Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E você sabe que nunca foi falta de amor Foi falta de maturidade E a pressão dos paredões E sabe quando a gente terminar o relacionamento E sente o alívio Eu já passei por isso E sabe quando a gente sai pela cidade roendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo E ainda tô fazendo Eu tento, mas não acho Alguém indudível Eu só acho amor incompatível E o Ibaldi Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor Só falta de maturidade Foi maturidade Academia Starfit Meu parceiro Helder Tamo junto É louco central O da pizza Ardua Ard-se-tades A assada de luxo O da caixão Fica E a gente sabe que é uma porta E o que é o que é a pessoa E o que é que é a pessoa E a gente sabe que é uma das pessoas Sanequia E o que é o que é a pessoa Pra quebrar na sua frente da primeira passada de papel Queria ser seu motorista Iria brincadeira só pra cancelar a sua corrida E te deixar na mão Ser equalizado falando de amor, velho Queria ser o segurança da boate Pra falar que Jesus esgotado Se eu vou me botar na lista Olha, queria ser o cara que vai chegar em você Se as amigas são você E a pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida dos amigos da moça E me liga falando, me busca Eu te amo Me perdoa Você tem namorado, moça Diz, cadê seu namorado, moça? E nessa hora você vai sair feito louca Esquecer da bebida dos amigos da moça Vai me liga falando, me busca Te amo Me perdoa E hoje eu queria ser o seu espelho pra cabrar na sua frente na primeira Passada me matou Queria ser seu motorista E de aplicativo só pra cancelar sua corrida E me deixar na mão Queria ser o seu motorista Queria ser o segurança da boate pra parar E quer só ser votado Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você E suas amigas vão dizer E a pergunta dele vai fazer Você lembrar de mim sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? E nessa hora você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da moça Vai me liga falando, me busca Te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? E aí? E nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida dos amigas da moça E me liga falando, me busca Eu te amo Me perdoa Galeteria, Fortaleza, Valmo de Marca Junira, Quadrilhão, TRB, Calçado Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou aquela música Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei Saudade É o Equalizado ao vivo Rádio Cedesso Olha aqui cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo E o litro de dez Já foi o descendo Já tá tudo roubando Eu vou pra lá de medo Eu vim se procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada E só penso nela E o vaqueiro pra sofrer Chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou aquela música Lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha amarela Eu chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou aquela música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade Olha o meu patrão Felipe da Shopping Céu de Morada Nova Bora galera RB Calçado Junior Padrilhão Eu desci cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo E o litro de dez Já foi o terceiro Eu tô rodando Eu tô pra lá de medo Vim procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas a mente dela Eu tô na vaquejada Por aquele lugar Sobrei Chorei E na vaquejada Quando tocou aquela música Lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da morena Eu chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou aquela música Lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha amarela Eu chorei Jefe encantou Equalizado É a melhor que tá tendo, véi A pressão dos paredões Agora meu parceiro é o Rulon da central da pizza E a leste do mel Um quente mecânico em geral O homem é sagaz E aí Que porra Rosada Show É o equalizado Nas vaquejadas Se liga só Diz Olha que eu vou pra vaquejada E vou levar você E pra ver o caro carinho Meu cavalo correr Eu disse Eu vou pra vaquejada Eu vou levar você E pra... Vai, vai Olha que eu vou Rádios e teus E pra ver o caro carinho Meu cavalo correr Eu disse Eu vou pra vaquejada Eu vou levar você E pra ver o caro carinho Meu cavalo correr E a vaquejada Eu sei como um vaqueiro E a mulher do vaqueiro Vem a ser que adora Só se diverte Com a dupla lada Você e a cada vaquejada O vaqueiro chora Mulher bonita Droga de batom E pra ver o vaqueiro Bombar Sua senha Ver o vaqueiro Já classificado E grita Ô mulher de gado Vem dançar comigo Olha que eu vou pra vaquejada E vou levar você E pra ver o caro carinho Meu cavalo correr Eu disse Eu vou pra vaquejada Eu vou levar você E o gesso Barbosa O quente mecânico E pra ver o caro carinho Meu cavalo correr Eu disse Eu vou pra vaquejada Eu vou levar você E pra ver o caro carinho Meu cavalo correr Eita mulher chorona E chora mais que uma safona E arruma a mala E diz que vai embora Daqui a pouco Olha se arrepende e chora Eita mulher chorona Chora mais que uma safona Arruma a mala E diz que vai embora Daqui a pouco Se arrepende e chora Olha que chora de amor E chora de paixão E chora de saudade Olha que chora de emoção E chora quando quer E chora sem parar Mulher chorona Deixa de chorar Eu disse chora Chora de amor E chora de amor E chora de amor E chora de emoção E chora quando quer Eu disse chora sem parar Mulher chorona Deixa de chorar E chora de amor Chora, 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 chora de emoção E chora quando quer, e chora sem parar Mulher chorona, deixa-me Eu disse quem gosta de forró E gosta também de mulher E no forró dá-se o jeitinho E tem que ser agarrado em todo jeito que a gente quer Olha aqui quem gosta de forró Olha aqui quem gosta também de mulher E no forró dá-se o jeitinho E tem que ser agarrado em todo jeito que a gente quer Eu disse se pode chover canivete E pode cair tempestade Se tem forró que eu fico Se tem mulher eu vou E pode chover canivete E pode cair tempestade Se tem forró que eu tô lendo Se tem mulher eu vou O forró da sorte a morte A mulher não faz amor Rádiz e desce Rádiz e desce Rádiz e desce Agora vamos fazer assim Sou forrozeiro, mulher, nego, quero nem saber Forró ficou pra se dançar Mulher pra namorar Dinheiro não é problema, eu tenho pra gastar Aonde tem mulher, tô vendo, eu vou até Rádiz Sou forrozeiro, mulher, nego, quero nem saber Forró ficou pra se dançar Mulher pra namorar Dinheiro não é problema, eu tenho pra gastar Aonde tem, aonde tem Eu vou até o sol raiar Fim de semana, tô dentro da zoeira Dançando chão de bandeira Eu tô com a mulherada Sou maluco, eu sou o cara comissado Eu sou considerado o rei da mulherada Fim de semana, tô dentro da zoeira Dançando chão de bandeira Eu tô com a mulherada Eu sou da noite, eu sou o cara comissado Eu sou considerado o rei Sou forrozeiro, mulher, nego, quero nem saber Forró ficou pra se dançar Mulher pra namorar Dinheiro não é problema, eu tenho pra gastar Aonde tem mulher, tô vendo, eu vou até Eu sou forrozeiro, só forrozeiro Só forrozeiro, forrozeiro, forrozeiro Quero, quero ver Eu tenho pra gastar Aonde tem mulher, tô vendo, eu vou até o sol raiar Eita porração Eu quero ir pro forró Da bagaceira, sexta, sábado e domingo Segunda-feira Eu quero ir pro forró Da bagaceira, sexta, sábado e domingo Eu volto só segunda Eu quero ir pro forró Nem que seja de carona Pra dançar a noite inteira Pra nem a dor Eu quero ir pro forró E nem que seja de carona Pra dançar a noite inteira Agarrado com minha dor Olha que meu forró é O peito do Brasil Minha carona é Naquela do mil mil O mil forró é Mulher na do Brasil Minha carona é Arregaça! Eu quero ir pro forró Da bagaceira, sexta, sábado e domingo Segunda-feira Eu quero ir pro forró Da bagaceira, sexta, sábado e domingo Eu volto só segunda Eu quero ir pro forró Nem que seja de carona Pra dançar a noite inteira Pra nem a dor Eu quero ir pro forró E nem que seja de carona Pra dançar a noite inteira Agarrado com minha dor Olha que liga o paredão Bota pra donar Gastei foi 15 mil Nem o real Pra me gostar Eu desligo o paredão E bota pra fora Olha, gastei foi 20 mil Nem o real Pode ir Olha, quarenta, gordita Doze subão Quarenta bateria Meu carro tava no chão Olha, quarenta, gordita Eu desligo Doze subão Quarenta bateria Meu carro tava no chão Porque minha ameaçada Eu deixei a pé E de me divertir E quando me denunciaram Daí a pervazada E assim, assim Para de tocar E para de tocar E para de tocar E equalizado vem aí E para de tocar Para, 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 para Para de tocar E porque o som vem aí E para de tocar E para de... E disse para que para que para Eu disse liga, 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 liga Bom, 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 bom Eu disse volta pra adorar Liga o paredão E volta pra adorar E a gente pega esse mil Deu nem o rei A paredão Eu disse tchaca E tchaca, 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 na butchaca E tchaca, 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 na butchaca E tchaca, 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 na butchaca Eu duvido, ela rega Olha que tchaca, 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 na butchaca E tchaca, 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 na butchaca Eu duvido, ela rega E mulher tem que ser bonita E todo só, gostoso e boa E seja loura e ou morena E não tem nada, se é coroa E o filézinho de bubu E seja na bebida exata Demorou, mas é o morro É tchaca, tchaca, na butchaca Rádiz e três Tchaca, 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 na butchaca E tchaca, 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 na butchaca Eu duvido, ela rega Eu disse tchaca, é tchaca Eu disse tchaca, 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 na butchaca E eu duvido, ela rega Eu virava cara e quando eu ria passei amor E ia, 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 essa mulher me aperreia O puntero desce, baixa sem semeia E aí, ela virou, ela abaixa a meia E fez aquela roxa até o meio-dia Saio pra rua, tô na lugareia Só de imaginar, quando ele marca a medida Eu disse é tanto, que tanto, que rique, tá, tá Tanto, 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 eu disse Tanto sobe, desce, é tanto, sobe, desce Que sobe, desce na rua, ponteiro sobe, casa ponteiro Olha que é tanto, sobe, desce Que sobe, que sobe, desce na rua, ponteiro sobe Casa ponteiro desce, é tanto, sobe, desce É tanto, sobe, desce na rua, ponteiro sobe, casa ponteiro Eu vou ligar meu paredão, vou botar pra atorar Se os homens me prender, o delegado vai soltar Eu vou ligar meu paredão, vou botar pra atorar Se eu prender, o delegado vai soltar Naschei quase cem mil, por causa de curtição Botei uma carrocinha, botei meu paredão Só ando com as top, só bebida importada Por causa do meu som, eu tô na vida estourado Ponteiro é delegado, eu também sou doutor O meu irmão é advogado Vou ligar meu paredão, vou botar pra atorar Se os homens me prender, o delegado vai soltar Eu vou ligar meu paredão, vou botar pra atorar Olha, olha, se os homens me prender, o delegado vai soltar Eu vou ligar, eu vou ligar Eu disse, liga, 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 pau, 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 pau Eu vou ligar meu paredão, vou botar pra atorar Se os homens me prender, o delegado vai Eu tava puxando meu som, e o som me parou Se o guarda deixa eu ir, que a banda já chegou Se o guarda deixa eu ir, que a banda já chegou Meu papo chamou meu som, e o som me parou Meu garra puxando meu som, e o som me parou Se o guarda deixa eu ir, que a banda já chegou Se o guarda deixa eu ir, que a banda já chegou A galera me espera, olha querendo dançar A mulherada tá louca, quer beijar na boca e não pode parar E a galera me espera, olha querendo dançar E a mulherada tá louca, quer beijar na boca e não pode parar Olha libera, 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 libera Libera seu guarda que eu quero dançar Olha libera, 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 libera Libera seu guarda que eu quero dançar Olha libera, 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 libera Libera, libera, libera que eu quero dançar Libera, 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 libera Olha libera seu guarda que eu quero dançar E calango, tango, 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 tango Bate no borrô, só no calango, tango, diga Calango tango 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 e mostra como se faz só no calango tango Vou tocar que toque toque pra dançar com você E mostra como se faz pra galera dançar Olha que bata que bata que bata pode bater e no swing nessa banda eu vou tocar pra você Bata 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 pode bater e no swing nessa dança quem faz é você E a minha mulher gostava quando eu me batia, e quanto mais ela apanhava, mais ela dizia E a minha mulher gostava quando eu te batia, e quanto mais ela apanhava, mais ela dizia Olha que bata, amigo, pode bater, bata com força que eu não sinto doer Eu disse bata, amigo, pode bater, bata com força que eu não sinto doer Bata, 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 bata que eu não sinto doer Eu disse bata, amigo, pode bater, bata com força que eu não sinto doer Só de viver, acho que vale a pena, a de você se eu te puser as mãos Esse teu corpo de pele morena, e de venena, de excitação Eu tô aqui, tô, que ninguém me segura, eu tô muito louco, eu tô de alta, chau Você é minha, bem da minha cura, bem a bichona, bem, 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 bem Meu coração bate mais excitado, meu corpo tira de tanto querer O meu regresso, amor, em pedaço, é o boteco que eu quero Eu fui o rei do baralho, e homem de mal intenção E joga gata, e bebê canta, e era minha inclinação Quando eu sentava no jogo, sentava de demenção No centro, rebobes, muita barra e o facão Já me riu a gachaça, misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos, e misturava o carrão Olha, roubava uma carta e duas, olha, jogava e outra no chão Botava outra no bolso, tava feita a capração Agora meu baratão Marquina do Rio Toda minha história, meu parceiro Jorvio, Itália, Emília, Fortaleza Bré, no Porto, Itália, Emília, o cachorro O quente, mecânica geral, ônus salais Agora meu parceiro Marliçom Barbosa Não lembra do sol, meu parceiro Júlio Colobés Detivo é preso e manda no borró Tchau